6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, cerca de meia tonelada de maconha é apreendida em ação conjunta no Vale do Aço. Daqui a pouco eu te conto em qual cidade o tráfico de drogas sofreu esse duro golpe. Em Manhuaçu, olha só, pedrada e voadora na porta de vidro. Na madrugada, a dupla arromba loja e furta objetos, mas os dois não foram muito longe. Em Governador Valadares, casa é destruída por incêndio. Ocorrência aconteceu na noite de ontem no maior bairro da cidade. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record